Unjami Unjami Sacala, sacala Bagala, bagala Sacala, sacala Bagala, bagala Unjami 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 Who hear? Chakala Bagala Bagala Un jami O que você está me fazendo? Oi! A tua mão, a tua mão é. Não. Oh, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É quemwaya. Quem é conhece? O que eu vou te fazer. Vocês vão dizer o meu amigo, só me sagtar. Como se disser. Agora o meu momento. Esse caso o meu amigo meu nome nas pessoas. 從 uma desama. Não, não podemos dizer que nossa mãe – não é, não é? Não, mas sim. Não, eu me lembro aqui quando, a foto, pela foto. Não, não pode ir. Não! Eu não tento dessa se dizer assim, a mensura, nós estamos dizendo que nossa mãe que dizia que ia ser. Não, não é, eu não tenho que dizer que minha mãe não é, porque ela não é queira minha mãe. road, não é? Mas você está dizendo que meu pai não é. Eu prometi, não prometi. Eu prometi que meu pai não ia. Nesse momento em casa, eu não sei que meu pai não tinha. Você acha que é o problema? Glória, você quer ir? Você quer ir, um kindista em que você sente muito bem? Quem é que é o truco? Não é? letra! Eu não sei, eu não sei! Eu não acho que é minha mãe, a mãe, a mãe... Eu quero ir, eu quero ter tudo, eu quero falar tudo. Não é o caso? Não é o caso, não é? Não é chegue de fora aqui a gente? Ela está viajando aqui. Ou até que ela vai vir hoje. E você está ali em partes? Você se continua em paz de receita? Não é a casa aqui? e aí da minha mãe mas as atingas as pessoas me deixam esquece aqui mas não fale que você prefere o que você tem o que você precisa é porque tem o que você está então é mas E aí, a gente quer que você faça isso. A sua mãe não vai me fazer isso. A minha mãe não vai me fazer isso. Aí, eu vou viver. Eu sou porque eu não vou viver. Mas eu não vou viver. Eu vou viver aqui. Você tem que fazer isso? Não, eu não não vou viver. Eu não vou viver. A gente vai ficar com um homem, com a gente que dizia a gente que tem. Eu não sei se você não quer. Não, 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 não. O que elas falam antes disso? Ele disse que não é isso? Eu disse que não há mesmo, mas não há nenhum. Mas eles falam que eles falam com eles. Os SKU guitars foram cantos. Mas eles falam que eles falam que eles falam. Eles estão fazendo um problema de ser nós. Vocês são os espíritos pra vocês? E eu sempre falo. Então o que elas falam sobre a dor esse tipo de barra de futebol dos iguais? e isso é escrit他们 não isso é I'm not making this enough and no you're getting this. Sabe that this Manila is looking for dead pests? Don't tell us, what do we do? We're not dead pests. Oma, the devil has no secrets. This is the secret between us. Let this be a secret between us. Let the bugon be bygone. Nisio, bro, kafa. Kafa. Nisio. I am 18 anos. I'm trying to watch out on my father. What do you like to work, Mama? Não, 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 não. Não é muito fácil. Não tem nada mais. Como você está vendo? Não todo mundo que você está. Quando chega a mãe. Você vai ficar e aí! Como é que é? Só que eu estou indo. Mãe, você vai ficar aqui? Você vai ficar aqui. Mas eu tive que ir. Você vai ficar aqui? Ah, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei se você não vai fazer isso. Ei, você já vai fazer isso. Ei, galera! Você não viu o que você conseguiria, mas eu não tenho nada. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, mas eu não tenho nada. Eu não posso fazer isso. Ah, eu não tenho nada.